O pessoal do Correio está chegando para dar uma notícia que vocês todos já estão sabendo, é óbvio né? Sinal em alta definição RBS TV agora, a HD chegou, televisão de qualidade, vou mostrar um pouquinho para vocês. Na verdade Guido, no HD agora tu vai ter que te puxar né? Eu acho que vai ser necessário umas 15 plásticas. Eu acho que vai ter que mudar o cabeleireiro também né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que o momento ele é histórico, mas ele só é histórico porque por trás desse momento existe muita gente. Por trás de uma emissora de TV, por trás de um processo, existe gente. Existe gente agora, gente que passou e gente que vai chegar. E é a partir de pessoas que a gente consegue fazer uma TV muito melhor para todos vocês. Então agora você sabe, quer dizer o corneta em HD na programação da RBS TV. O corneta então está indo gente, até a próxima, valeu, tchau, fui! Oferecimento a LM Engenharia e Bistex Alimentos.